E você acha que a China está ficando meio que sem se posicionar também justamente para criar uma dependência da Rússia que está sendo afastada por todo o Ocidente, deixa a Rússia de escanteio e talvez ela possa buscar um apoio financeiro com a China, alguma questão de moeda ali? A Rússia está caindo no colo da China já. Porque a gente viu, você fez real sobre isso, Visa e Mastercard saindo da China, quem que entrou lá? Sim, empresa chinesa. Inclusive, eu publiquei um negócio... De meio de pagamento? Eu publiquei um negócio para a galera lá, que é o seguinte, para cada empresa do Ocidente, a China tem uma ou várias startups, fintechs e movimento. Então, é simplesmente o chinês pegar, traduzir o app e falar, ô Rússia, só baixar aí o app que está funcionando. Sai o, sei lá, o WhatsApp sai da Rússia. Eles vão e dão um e-chat. Ah, empresas europeias e americanas não querem fornecer o 5G. A Hawaii, sabe um... Ela fornece o 5G. Um detalhe, Bruno, que eu pensei, na hora que eu estava vendo tudo isso, eu falei, cara, para o Putin, isso é do caralho. Por quê? Porque o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, essas outras redes, o Putin jamais poderia controlar. O Putin não tem acesso ao que você conversa no Facebook. Mas será que, se agora os aplicativos são chineses, será que o Putin não vai ter acesso? Porque na China, os chineses têm acesso a tudo, né? Então, eu fiquei pensando assim, cara, simplesmente a gente pode não estar entendendo muito do que está acontecendo lá dentro. Eu acho que o Putin não imaginava tanta sanção assim, as coisas dessa forma. Mas tem muita coisa que está acontecendo que, de repente, a gente acha que é ruim. Mas para o Putin, ele está pensando assim, tipo, saiu o Facebook, entrou a, sei lá, qualquer rede aí, depois a gente vê o nome. A partir de agora, ele tem o controle. Porque é o cara do partido chinês que tem o controle. Então, a gente só vai entender isso com muito tempo, né? A gente não vai entender até acontecer, porque a gente é refém da nossa cabeça ocidental. A gente não entende, né? A gente não entende, é outra realidade. Heal the world do Michael Jackson. É muito diferente. Imagine do John Lennon. Tem uma frase do Schopenhauer, que ele fala que os limites do nosso campo de visão são os limites do nosso mundo. Então, com a nossa visão ocidental, a gente não entende a cabeça do chinês, ou até a cabeça do russo, que é diferente do chinês, mas ambas são diferentes da nossa cabeça. A do russo é a do chinês com vodka, será? Lá na Rússia, o pessoal tem um grande problema com realmente vício em bebida alcoólica por causa da vodka. Mas, por exemplo, o Churchill, ele falava que a Rússia é um enigma embrulhado em um mistério, né? Dentro de um outro mistério, ele falava algo assim, você não entende a cabeça do russo. E até por uma questão de uma formação histórica daquela população. Então, a gente citou os americanos, que tem fronteira com dois. Os russos fazem fronteira com o meio mundo, entraram em guerra com todo mundo ali em volta. Teve guerra com japonês, com chinês, foram invadidos pelos mongóis lá atrás. Então, esses caras, eles estão acostumados a estar em conflito. Eles têm que ter medo, então, também. E eles acreditam numa unidade central. Eles são muito mais centralizadores em comparação com uma Inglaterra, que embora tenha entrado em conflito com um monte de gente, era uma ilha, estava mais isolada. Então, não é à toa que lá você tem o berço do liberalismo. E na Rússia, por exemplo, você teve a Revolução Socialista, que o Marx falava que iria começar em regiões industrializadas, mas começou num país agrário. Só que é acostumado a uma autoridade central muito forte, que era o Cisar. Então, a gente não entende a cabeça de um povo que teve essa formação histórica muito diferente da nossa. Eu tenho um exemplo bom sobre isso, que não tem nada a ver com esse caso específico, né? Mas talvez a galera um pouco mais velha vá lembrar. Saddam Hussein. Os Estados Unidos tentaram exportar a democracia para o Iraque nos moldes que a gente conhece, né? Então, o Saddam Hussein era um ditador sanguinário. Não estou defendendo ele nesses moldes. Mas olha como a gente não entende a cabeça, né? O Iraque, ele é formado por várias tribos, como todos aqueles países ali. E o Saddam Hussein entrou e do modo dele, ditatorial, sanguinário e tal, ele conseguiu controlar o país. Então, você tinha uma certa violência, mas era algo controlado. O que o Estados Unidos fez? Não, vamos tirar o Saddam Hussein e botar uma democracia. E o Iraque sempre teve um contraponto com o Irã. Quando os Estados Unidos vão lá e tiram o Saddam Hussein, o que acontece? Não conseguem colocar uma democracia. O país entra em guerra civil, está até hoje cagado. Aí o Irã dominou um pedaço do Iraque. Ou seja, ao tentarmos colocar a democracia do modo ocidental num país do Oriente Médio, você simplesmente tornou esse país muito pior do que ele era antes. Por quê? Porque a gente não entende, né? É uma cultura totalmente diferente. A gente acha que a nossa solução ocidental é a panaceia para os problemas mundiais. Só que é isso que você falou e o Nassim Taleb tem um pensamento muito interessante sobre isso. É um autor que eu gosto bastante. Eu gostava mais antes dele não gostar de cripto. Ele está meio rebelde. Mas ele tem ideias muito boas. Daqui a pouco volta. Eu fico pensando que ele está comprando um monte de cripto escondido e não falo, deu o golpe em vocês. Eu estava baixando o preço de cripto. Mas o Nassim Taleb fala que uma intervenção gera necessidade de mais intervenções depois. Então veja, né? Os americanos invadiram o Iraque usando a mesma desculpa que o Putin está usando na Ucrânia agora. Várias desculpas. Mas o Putin falou. A Ucrânia está desenvolvendo armas de destruição em massa. Os Estados Unidos falou isso do Iraque lá atrás. Nunca acharam as armas. Mas invadiu, removeu um ditador. Indiscutivelmente Saddam Hussein era um ditador. Era um sanguinário. Só que quando você tira esse cara, você tenta uma solução que não dá certo, entra em guerra civil e começa uma revolução lá dentro. E nessa guerra civil, quem ganha uma guerra civil? Se você é um cara que você quer chegar ao poder para fazer coisas boas, mas é ético. E não quer matar as pessoas. E tem outro cara que quer matar todo mundo para tomar o poder. O cara que mata está na vantagem. Então quem vai ganhar é o mais sanguinário. E provavelmente esse novo poder vai ser pior ainda do que o antigo. Bruno, hoje em dia, o Ocidente está tão pensando num politicamente correto que às vezes complica para brigar com inimigos verdadeiros, que eu fico imaginando que se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje, na hora que os ingleses fossem bombardear os alemães, iam ter manifestações contra o bombardeio da Inglaterra na Alemanha. Não tenho dúvida. Mesmo que fosse uma coisa legítima. Você está respondendo a um ataque e iam falar, pô, mas está bombardeando tudo, não é assim, tem que ir com cuidado, tem que ir com... E aí você não teria ganho dos nazistas. Eu vou dar um exemplo para você com base nas ideias de um filósofo chamado Karl Popper. Ele tinha aquela ideia do paradoxo da tolerância, que ele falava que, paradoxalmente, um ambiente de tolerância ilimitada levaria à intolerância. E aí vamos pensar, na Rússia que é um país intolerante, o pessoal está fazendo manifestações lá, o Putin está prendendo todo mundo, limitou redes sociais para evitar a capacidade de mobilização das pessoas. Então, na Rússia, você não consegue protestar contra a invasão da Ucrânia. Agora, na Ucrânia, por exemplo, ele pode pagar manifestantes para falar, parem a guerra e entregue o que os russos querem. Parte do litoral, separatistas, muda o poder, nunca entra na OTAN, não entra na União Europeia. Então, se um lado não consegue se manifestar no outro, porque lá há intolerância, mas aqui a tolerância, eles conseguem pagar manifestantes nesse lado, eles estão na vantagem. Isso já aconteceu. Hoje a gente vê a União Europeia dependendo do gás russo, países dependendo 40, 50, 60, 70, 80% do gás russo. Porque quiseram ser good vibes. Não, eles não dependiam antes. Tem uns três países, eu tenho ali que 100% já. A Finlândia está pensando em entrar na OTAN. Vai olhar o quanto ela depende do gás russo. É 80, 90%. Eu tenho aqui, eu posso buscar depois.